Ó amanhã, pé de chuchu daqui um dia tá botando de novo Olha, já tá florido aí Pé de moranga Tem uma ali, ali ó E outra aqui, ó Parece uma melancia, né? Mas girimum Pé de feijão, aí já trumou de feijão daqui Olha Os trabalhadores eu converso mais do que trabalha Tá escutando daqui? Olha ali, aí Olha o Marcelo ali, conversando Só dá ele, conversando Vocês pedem maracujá ali, aí Olha o que tá aqui, ó Obrigado Tá escutando daqui um dia O que é isso?